Olá gente, certo? Mais uma aulinha, mais um videozinho, dessa vez na aula 19, na parte elétrica, certo? Então ela começa com a lei generalizada, mas nós já vimos, certo? A primeira lei de hoje, né? Que é R vezes I, e quando, nesse caso, a tensão elétrica total é igual a soma das tensões elétricas. Isso aqui a gente já viu. Agora, nós vamos para uns conceitos bem interessantes, certo? A primeira coisa seria o conceito de amperímetro. O que é um amperímetro? Para que serve, certo? Ó, o amperímetro. Amperímetro A. Qual é o utilizado do amperímetro? É utilizado para medir, certo? Corrente elétrica. Ok? Então, o que é que acontece? O amperímetro é utilizado para medir correntes elétricas. O amperímetro, uma coisa muito importante, é que para que ele consiga medir a corrente elétrica, ele tem que estar associado em série ao componente que você quer medir, certo? Nesse caso, geralmente, é um resistor. Então, assim, no circuito, como é que ele fica? Você tem um resistor em qualquer um amperímetro. Essa parte aqui do circuito, toda corrente elétrica que passar por ele, vai ser medida, certo? Corrente elétrica aí. Então, essa é... É para isso que nós estudamos o amperímetro. Para isso que serve o amperímetro. Tudo bem? Nós ainda temos outra coisa, certo? O voltímetro. Para que serve o voltímetro, certo? O voltímetro é utilizado para medir tensão elétrica. Então, isso é o voltímetro. Ao contrário do amperímetro, o voltímetro, ele é associado em paralelo àquele componente que você quer medir a tensão elétrica. Você tem, por exemplo, um resistor, você tem um V, voltímetro, certo? E ele é associado em paralelo a esse componente. Então, seria essa é a diferença entre o amperímetro e o voltímetro, certo? Então, o amperímetro é utilizado para quê? Medir o quê? Correntes elétricas. O voltímetro tem essa elétrica. A diferença entre eles, o amperímetro é associado em série ao componente, então, enquanto o voltímetro é associado em paralelo ao componente. Nesse caso, nós ainda temos a associação de geradores. Nós estudamos na aula passada, a associação de geradores, certo? Vamos lá. Primeira coisa, a associação em série. É muito parecido com a associação de resistores, né? Você tem vários geradores, vocês têm vários. Você tem vários geradores. Gerador 1, resistência R1, gerador 2. Força-elecólico, né? Resistência R2 até, quantos você quiser aqui, né? Certo? É N, Rn. O que é que acontece? Quem é a força eletromotriz total? É a soma delas, certo? O F equivalente é R1 mais R2 mais o enésimo R. E a resistência? Certo? A resistência é total R1 mais R2 mais Rn. Enquanto nós sabemos o quê? Qual é a outra característica? Que a corrente elétrica é igual em todos. Certo? A corrente elétrica aí é igual em todos eles. Tudo bem? Nós temos aí a associação em paralelo. Associação em paralelo. Associação em paralelo. Associação em paralelo. Certo? Você tem... O que é que acontece aqui? Nesse caso, se eles forem iguais, às vezes tem celas internas que são iguais, geralmente. Ó. Então, o que é que acontece aqui? Nesse caso, a força eletromotriz, certo? Ela é igual em todos eles. Nós temos a corrente elétrica. Então, a força eletromotriz, ela é o quê? Ela é igual. Certo? Enquanto as resistências também, se forem iguais, elas são iguais. Certo? Elas recebem... Elas, nesse caso, seguem o mesmo princípio. Certo? O que é que a força eletromotriz é igual em todos eles. Ok? Beleza? Basicamente, receba... Elas... Nesse caso, respeite esse princípio. A resistência equivalente é R sobre N, né? Onde você vai pegar o R, que é igual em todos, e dividir com a quantidade deles. Tudo bem? Certo? Ó. Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos ver se a gente é um... Conseguir entender. R1, R2, a força eletromotriz. Ó. Vamos lá. Exercício da página 27. Voltímetro e amperímetro são os instrumentos mais usados para medições elétricas. Evidentemente, para a obtenção de medidas corretas, esses instrumentos devem ser conectados de maneira adequada. Além disso, podem ser danificados se forem conectados de forma incorreta ao circuito. Suponho que eu sei que se deseje meter a diferença de potencial com a que está submetido o resistor R2, certo? Bem como a corrente elétrica que o percorre. Aí está aqui a figura. A figura que representa a correta conexão do voltímetro e do meu perímetro ao circuito é... Ó. Nós sabemos o quê? Vamos lá. Nós estamos procurando uma das figuras que possam medir. Por exemplo, o voltímetro, onde é que vai ser colocado aqui? Ele quer o resistor R2. Não seria em série. Claro que tem que ser em quê? Em paralelo. Certo? Enquanto o amperímetro... ...colocado em quê? Em série. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual seria? Letra quem? Letra B, né? Letra B. A figura que melhor descreve aí o que tem que acontecer. Certo? Vamos lá. Questão 2. Em uma aula de laboratório, o professor montou um circuito de três estesorizônicos. De um ao três associados de uma forma de alimentação ideal. Conforme o circuito está seguido, solicitou os alunos usando o perímetro ideal, medir-se o valor da intestinal da corrente elétrica que foi para o resistor R2. Certo? Ó. Você tem três resistores. Vou apresentar assim. Dez. Vinte. E trinta. Aqui tem doze volts. E quer saber a corrente elétrica, né? Que está fluindo no resistor R2. Nós sabemos que a corrente elétrica é só saber a corrente que percorra o circuito. Já que ele fica associado em série. Então, os três resistores estão em série. Soma. A resistência aqui dá quanto? Dá quarenta, é? Não, dá... Dez, vinte e trinta. É isso? É. Certo? Dá sessenta. Ok? Então, fica o quê aqui? O... É igual a R. É igual a R. Fica doze. É igual a sessenta. Então, eu fiz esse I. Certo? Então, o I é igual a quanto? Sessenta. Zero vírgula. Dois a dez. Ok? Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou voltar com o resto das questões. Como eu fiz na outra. Dei uma... Expliquei um pouco o assunto. Resumei as questões. Essas foram mais básicas. E volto explicando outras em outro vídeo. Beleza? Valeu, galera! Valeu, galera!